Morpho! Morphi! Em um golfinho! Não tem nada que os golfinhos gostem mais do que brincar! Arr! Essa bola agora é nossa! Que maldoso! Essa bola é dos golfinhos! Nós somos piratas e nós amamos maldade! Nós temos que pegar a bola dos golfinhos de volta! Não tem nada que os golfinhos gostem mais do que brincar! Sim! Vamos trazer a bola de volta! O que é isso? Há quem diz que essa garrafa nos levará ao tesouro de Netuno! Rei dos mares! Uau! Siga-o até o tesouro, Pirata Phil! Nós somos piratas e nós amamos tesouro! O peixe parou! O tesouro deve estar aqui! Eu sou o Netuno! O rei dos mares! Se quer meu tesouro! Deve completar meu desafio! Se você chegar ao fim dessa correnteza mágica de água Eu lhe darei Meu tesouro! Um pouquinho mais alto, Morpho! Eu quase consegui! Uau! Olha, Morpho! A bola tá ali! Uau! Ah, não! Olá, meu amiguinho vermelho! Você completou meu desafio! E como recompensa, eu lhe darei meu tesouro! Quando usar essa coroa, você controla o mar! Uau! Morpho, os golfinhos amam brincar! Mas como não conseguimos trazer a bola de volta, eles não têm nada pra brincar! E aí E aí É hora de irmos pra casa, golfinhos! Problema resolvido! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, não! A decoração da árvore foi roubada! E o pior de tudo é que o policial Peter Parry está de férias! Não estou na minha cidade! Sim, senhor! Eu acho que eu e o Morpho podemos ajudar! Morpho! Morph em um cachorro policial! Não na minha cidade! Ah, aqui! Deve ser uma pista! Hum... Vizinho Vanderbuss, deixa eu perguntar, foi você quem pegou a decoração que está na árvore da praça? Eu que não peguei aquela decoração estúpida! Mas eu parabenizo quem pegou! Porque eu odeio o Natal! O Natal são para os emocionalmente fracos! O Natal são para os emocionalmente fracos! Eu trouxe até vocês! Foram vocês que roubaram a decoração da praça! Confessem seus bandidos! Sim, nós estávamos na praça da cidade! Mas não roubamos decoração alguma! Ah, não! Porque dessa vez nós roubamos algo muito mais valioso! Então agora nós somos os bandidos de neve! Hahaha! Hum... Onde será que pode estar? Olha Morpho! Está com pirata! Sumiu! Sumiu! Ele está no ônibus! Morpho! Morpho em um carro de polícia! Morpho em um carro de polícia! Morpho em um carro de polícia! Eu odeio o Natal! Ele é tão clichê! Na verdade, Pirata Maurício, eu... O que foi? Desembucha! Eu pensei que como era Natal e tudo mais, eu lhe comprei isso! Ah, que diz melhor Pirata, chefe! Ei! Aquilo não é a decoração! Eu não sei o que dizer! Eu nunca tinha ganho um presente de Natal antes! Feliz Natal, Pirata Maurício! Feliz Natal, Pirata Viu! Ah, não! O pássaro roubou o presente de Natal do Pirata! Morpho! Morpho em um helicóptero de polícia! Morpho em um helicóptero de polícia! Eeeh! Morpho em um helicóptero de polícia! Uhum! Olha, Morphle! A pomba também pegou a decoração da árvore e deixou no ninho! Ah! Pássaro muito mal! Não é culpa dela! Ela é uma pomba! Elas são atraídas por coisas muito brilhantes! Pomba triste! Oh! Hum... Espera! Eu tive uma ideia! Se as pombas gostam de coisas brilhantes, ela pode viver em uma árvore de Natal! Sabia que hoje é o último dia antes do Ano Novo? Oh! Fogos de artifício! Uau! Fizemos muitos amigos esse ano, Morphle! Eu acho que seria muito divertido comemorar o Ano Novo com todos eles e ver os fogos de artifício! Ir onde? Primeiro, vamos para a Febe! Oi, Mila e Morphle! Oi, Febe! O Morphle e eu estamos pegando todos os amigos que fizemos este ano para comemorar o Ano Novo! Você quer vir com a gente? Que ótima ideia! Claro que eu vou com vocês! O próximo amigo que vamos pegar fica lá nas montanhas! Gigante montanhas! Oi, Gigante da Montanha! Estamos reunindo todos os nossos amigos para comemorar o Ano Novo! Você gostaria de ir com a gente? Vamos lá, Morphle! Achei que a nova casa deles era por aqui! Guinness de Brinquedo! É! Vocês querem vir com a gente também? Ah, não! Os dinossauros nunca vão entrar! Morphle! Morph! Em uma casa maior! Ah! Ótimo! E a próxima é... Chele a sereia! Ele está ali! Ahahahah! E lá vamos nós! Oi, senhor prefeito! Tem algo errado? Oi, Mila! Quando nós chegamos aqui para a celebração de Ano Novo, todos os fogos de artifício haviam desaparecido! Ah, não! Acho que eu posso ajudar com isso! Morphle! Morphle! Morphle em um avião! Bem-vindo! Com minha última invenção, eu posso inverter a gravidade de qualquer objeto que eu quiser. Me acerta agora, professor Hashi! Uaau! Uiii! Hahaha! Com esse espelho, eu poderei acertar a mim mesmo! Caóticos tubos de teste! Eu esqueci de acertar a invenção! Essa é a nossa chance! Ah, não! De agora em diante, nós seremos os bandidos da gravidade! Morphle, vá atrás deles! Nós temos que salvar aquela senhora, Morphle! Vamos atrás dos bandidos, Morphle! Ei! Não na minha cidade! Morphle, morphe em um avião! Olha! Eles estão na loja de pets mágicos! Nós podemos roubar todos os pets mágicos que quisermos! Hoje eu realmente tô supimpa! Você não acha, senhor espelho? Você certamente está! Nos entregue todos os pets mágicos! Não! Hã? Não! Não! Nós ficamos com isso! Feliz aniversário, papai! Feliz aniversário! Ah, não! O presente do papai! Morphle, agora morphe em uma motocicleta para irmos atrás dele! Vamos lá, Morphle! Morphle! Ali está ele! Torvete! Está subindo a montanha! Vamos pegar! Cheio fresco! Achamos! Sorvete! Não, seu bobo! O presente do papai! Uma pomba! Morphle! Morphle em um avião para irmos atrás dela! Morphle em um avião para irmos atrás dela! Agora está todo molhado! Morphle! Morphle! Pega, Morphle! 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 Dragão, por favor, pare antes! Espaço! Ali está ele! Ah não! Seu presente está todo estragado, papai! Arruinado? De jeito nenhum! Ir em uma de suas aventuras e ver tantos lugares diferentes é o melhor presente que eu poderia ter ganhado! Êêê! Que tal uma pequena história pra você poder dormir? Oba! Hora de história! Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. Não deveria ser um Chapeuzinho Azul? Tá! Tá bem! Então, a Chapeuzinho Azul estava caminhando na floresta para levar uma cesta de comida à sua vovó doente. Sozinha? Que sem graça! Ah, tá bem! Ela levou um amigo. Êêêê! Enquanto eles caminhavam na floresta... Caminhar? Morpho! Morph em uma pica-pim! Assim é bem mais rápido! O quê? Não, espera! Tem um lobo! Aonde você está indo, garote? Desculpe, senhor lobo! Estamos com pressa! Ahn... Vovó! Assim que eles chegam na cabana da vovó... Só isso? A vovó devia morar num arranha-céu! E tem um dragão gigante para proteger ela! Uau! Tá bem... Mas o lobo também está lá e ele... É atingido por uma nave espacial! Você está bem, senhor Alien? Bem, estou. Mas minha nave está quebrada. Agora eu não tenho mais como voltar. Nós podemos te levar lá! Morpho! Morph em uma nave espacial! Tá bom... Eles vão para o espaço e levam o Alien para casa. Lá é minha casa! Mas o lobo está logo atrás deles! Ele está em um tubarão espacial! Claro, mas ele está chegando mais perto! Muito obrigado por me trazerem para casa! Sem problemas! Então eles voltaram para onde a vovó estava! Ah! Vovó! Vamos levar a cesta para ela! Isso! Finalmente! Então eles levam para a vovó o seu cesto de comida! Ei! Você não é a vovó! Lobo! Não! Vocês não têm como ver! O lobo está disfarçado! É sério! Sou eu! A vovó! Não! Sua boca é grande demais! Ah! Você me pegou! Eu sou um lobo! E eu vou comer você! Um forte e corajoso lenhador ouviu o lobo! Uh! Isso parece um lobo! Eu irei resolver isso! Pare, seu lobo mau! Oh, não! É o corajoso lenhador! Parece que eu salvei o dia! Oh! O que é isso? Ahá! Eu acredito que isso seja seu! Muito obrigado, moço bonito! Mas você viu a minha neta? Ah! Mila! 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 Essa foi uma boa história! Mila! 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 Ah não! Olha, Morphle! O dragão está comendo nosso churrasco! Hum... Morpho! Morphe! Em um dragão também! Agora, tente tirar ele daqui! Morpho! Morphe! Em um balão de ar quente! Vamos lá, Morpho! Essa é a apresentação escolar mais extraordinária que eu já vi! Mas nós ainda não sabemos sobre o que ela é! É sobre... Os animais da selva! Uau! Olha! Que animal vocês acham que é esse? Ah! Ah não! Isso é uma cobra? É um macaquinho fofo! Macaco! Ei! Outro macaco! Oi, macaco! Você quer vir brincar também? Ah não! Morpho! Morphe! Em um tigre também! Uau! Obrigado, Morpho! Essa foi por pouco! Esse é o fim da minha apresentação! Nós aprendemos que os animais da selva são divertidos Mas que, às vezes, eles podem ser um pouco assustadores! Mila, essa foi a apresentação escolar mais interessante que eu já vi! Um belo dez! Hihihihi! Hihihihi! Tchau! E aí E aí O que é que... O que é que é que? O que é que é isso?